Muito bem, estamos ao vivo no maior terminal rodoviário da América Latina, no terminal rodoviário do Tietê. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Clube do Ônibus nesse sabadão, véspera de Natal, nesse ano de 2022. Que beleza! Começando os trabalhos com esse ônibus da Gadot, autoaviação Gadot, carroceira Marco Paulo G6, pintado na cor da empresa, serviço semileito. Ó, esse cara é um Scania, muito bem, pra quem for chegando, vai mandando aquele oi, vai mandando aquele salve, pra gente poder já ir trocando ideia. Começando nesse sabadão aqui, de manhã, hein? Ó, Lipe Franco, Paulo Henrique, um abraço pessoal de contagem. Joga Gabriel Games, Paróquia Santa Barba, Alessandro Nascimento, Hermes, Flávio Machado, Robson Soares, Márcio Galego, Alex Sandro. Você pretende filmar os novos carros da Itapimirim? Com certeza, não só filmar, mas também poder viajar nos ônibus e poder trazer pra vocês a gravação da viagem aqui no canal, aqui no Clube do Ônibus. Muito bem, hein? João Gabriel, direto de Uberlândia. Opa! Muito bem! Via São Cometa, com seu Double Deck, ainda de 14 metros, de São Paulo para a Volta Redonda. Via ABCD. Ó, faltou só ABCD. Opa, que beleza! ABCDEFGHIJ, que coisa, hein? Muito bem, vem pra Uberlândia, vou sim, vou, vou, temos planos aí a poder visitar Uberlândia agora no comecinho do ano, hein? Aguardem, aguardem. Lira com destino a Indaiatuba. Bom dia, bom dia pra todos vocês, pra quem tá me assistindo aqui ao vivo nessa live, nesse sabadão. Pra quem tá assistindo depois que a live já tenha sido gravada, enfim, o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite pra todos vocês. Seguimos aqui, ó, na saída dos ônibus da maior rodoviária da América Latina, um terminal rodoviário do Tietê. Eu que já fiz duas gravações aqui, que eu vou soltar na próxima semana. Um movimento intenso, vocês não fazem ideia. Um movimento intenso, intenso, intenso de ônibus. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Aí eu falei, bom, já consegui aqui fazer as minhas gravações, agora eu vou fazer uma live aqui pra galera, conforme prometido na live de ontem, na rodoviária de Santos. Então, aqui, ó. Bom dia, cá estamos nós, sabadão, sabadou. Dormir o quê? Dormir, dormir. Três horinhas aí essa noite, acordei cedo, acordei três da manhã, saí de Santos, cheguei em São Paulo aqui por volta das cinco e meia da manhã. E cá estamos nós. Muito bem. Viação Novo Horizonte. Com destino abrumado. Um forte abraço pro Moisés, Moisés Guimarães do Guarujá, pertinho ali de Santos, só atravessar a balsa, pegar a barquinha, enfim. Aqui, ó. Ao vivo pra vocês, hein. Olha que beleza. Seguimos com três contínuos de transportes de Guanambi para São Paulo. Ah, meu querido, isso aqui não tem hora pra trabalhar, né, Wilker? Não temos hora pra trabalhar, não temos horas pra dormir. O negócio é trabalhar, se você quiser ter alguma coisa na sua vida, você tem que trabalhar. Muito bem. Passa no marrom agora com adesivos, ó lá, de tomada USB, sistema de Wi-Fi, WC, padrão executivo. Pra dizer que tem um bom serviço? Hum, sei não, hein. É, beleza. Passa no marrom acontecendo aqui na Pia da Manhã, Gaba. Um ônibus com a pintura da extinta litorânea. Expresso da Mantina. Um aplicativo Flixbus, o Flixbus. O ônibus Marco Polo G7 LD. O motorista já deu aquele lampejo no farol, ó lá. Que coisa bonita. Libera o horizonte para São Paulo. Esse que é um Volvo. Esse é um Volvo B420R. Muito bem. Seguimos com o pássaro marrom, mas quero poder mandar aqui um salve pra todos vocês. Que loucura. É, que loucura isso porque a gente tá num dia mais fraco, digamos assim, né. Véspera de Natal. Quem tinha que viajar nessa época, teoricamente, já viajou. Agora, no ano novo, meus amigos, meus queridos, meus amores. Aí o bicho pega e vocês vão acompanhar comigo a movimentação aqui direto do Tietê. Eu vou voltar aqui. Na próxima semana vocês podem ficar bem certos disso daí. Vem pra Brasília. Vambora. Você já tá de pé depois daquela live? Já tô de pé desde as três, desde as três da manhã, meu querido. Já peguei o carro, já subi serra, já cheguei em São Paulo, já fui pra Barra Funda. Já gravei vídeos na Barra Funda, já gravei vídeos aqui no Tietê. E agora fazendo aqui essa live pra vocês poderem também acompanhar ao vivo o movimento de ônibus. Uma coisa a gente poder observar na câmera do Willibus, aliás, uma ideia fantástica do Willibus de poder ter um movimento diário ali, intenso, enfim. Mas uma câmera que não fala... Opa, que coisa, que buzina bonita, hein? Uma coisa, uma câmera tá ali e tal, mas não fala com você. Outra coisa, tem alguém aqui conversando com você, como se fosse o da pena. Pô, me ajuda aí, meu. Então, né? Isso faz diferença. Faz muita diferença a gente poder se comunicar, poder conversar, trocar aquela ideia numa live tão gostosa, num dia tão legal, igual esse daqui, véspera de Natal. Muito bem. Bora. Ontem a rodoviária de Aralacóis estava uma loucura. Olha que legal, hein? Alguma notícia da trans-brasiliana? Hum, rapaz. Que pergunta capriciosa essa, hein? Vamos seguir? Vamos seguir porque vem ônibus da Cometa, vem ônibus da Lira, vem ônibus da Pássaro Marrom. Então, quem mais aí? Quem quer que eu mande um abraço aí? O Malacarne tá aí? Não, não tá. O Malacarne praticamente abandonou o hobby, tá sem câmera, tá morando longe. O Malacarne acho que desistiu de gostar de ônibus. Parece que gostar de ônibus para algumas pessoas é uma moda passageira. Tem gente que não acompanha durante tantos anos e nunca enjoa, sempre quer mais, enfim. Muito legal. Pássaro Marrom, esse que vai para a praia, barra limpa lá. O motorista passou, fez aquele barra limpa. Muito bem. Ó. Manda um abraço para Marabá. Olha que legal. Marabá no Pará. Teste os seis anos de idade. Passou o Lira, passou naquela moral. Outro Lira. Na sequência ali atrás, ó. Um double deck da Águia Branca com o tema do aplicativo Águia Flex. Tem vontade de voltar aqui em Pouso Alegre. Rapaz, tenho vontade sim. Uma rodoviária bem movimentada, mas infelizmente preciso dar uma variedade aqui no canal. Então esse próximo ano, 2023, eu vou dar uma atençãozinha. Algumas cidades que eu ainda não fui, hein. Aguardem. Vocês vão gostar. Vocês vão gostar. Tem passagem comprada, tem coisas já para acontecer. Podem ficar tranquilos que teremos rodoviárias novas aqui no Clube do Ônibus já, já, nesse próximo mês de janeiro, hein. Pássaro Marrom, que tem a pintura vermelha, com destino a Jacareí. O Pássaro Marrom, que não é marrom, é vermelho. Versão Cometa, 10 da manhã, com destino a Jundiaí. Manda um abraço. Paraguai em B. Hum, vem para Itaipé, Minas Gerais. Vamos para Conchal com a Lira. Vem a Goiânia, gravar a rodoviária. Eu já tenho vídeo de Goiânia aqui no Clube do Ônibus, hein. Já temos movimento de ônibus gravado aqui no canal, na biblioteca do canal, com mais de 500 vídeos. Pode procurar rodoviária de Goiânia aqui no Clube do Ônibus, já temos vídeos gravados. Muito bem, muito bem. E vamos seguindo com o show da Lira. Só passa o ônibus vermelho da Lira. Marcelo Leão de Recife, um salve para Cambi. Momento que vai saindo o ônibus da Cometa, de carroceria buscar, o Toquinho. O Vista Bus 360, isso que é um Scania, K360, aquele lampejo no farol, aquele cumprimento, aquela moral, aquele buzinaço ao vivo para vocês. Que beleza. Feliz Natal para o Marcelo Lima. Deus te abençoe também, meu querido. Aliás, para todos vocês que me acompanham, que me assistem, que me prestigiam, um Feliz Natal para vocês, para os seus familiares. com muito carinho na família, nos lares aí de cada um de vocês. Muito bem. Passando o Pássaro Marrom, com uma temática comemorativa, aos 300 anos de Aparecido, 300 anos de bênçãos. Olha só isso aqui, olha lá. Aqui não pode, no Tietê tem uma administradora, a Sosican, que não permite gravações na parte interna, mas estar aqui na parte externa, vou falar para vocês. Para esse movimento aqui de ônibus é bem melhor, porque você pega tudo, você não perde nada, você consegue ver o ônibus, de onde está indo, para onde está chegando, enfim. Então, aqui nessa saidinha é muito gostoso. Aviação Bragança, com destino a Bragança. Autoviação 1001, com seu Double Decker, ainda na pintura anterior da empresa, de São Paulo para o Rio de Janeiro. Muito bem. Cadê os DDs? Ah, chegou um DD. Chegou o DD da 1001, para quem gosta de DD, para quem tem aí um carinho a mais pelos DDs, pelos Double Deckers. Está passando um Double Decker na sua tela, saída às 10 da manhã? Com destino ao Rio. Seguimos com o Pássaro Marrom, com destino a Mogi das Cruzes, uma cidade da região metropolitana aqui de São Paulo. Você vai ver o G8 da Santa Cruz, que vai ser lançado na terça-feira, olha. Não vou na terça-feira, mas teremos em outras oportunidades o ônibus sendo gravado, sendo comentado para vocês aqui no canal. Aguardem, aguardem. Terça-feira estarei trabalhando no meu emprego formal, no meu emprego CLT, e eu não posso largar meu emprego. Na verdade, infelizmente. Momento que vai saindo o Via São Piracicabana. E na sequência, empresa com ticho de transportes, aliás, vou dar uma abaixadinha aqui para vocês, olha. Esse que está bem arqueado, em suspensão, bem levantador. Olha para isso aqui, olha a suspensão desse ônibus, como é que está? Parece que vai fazer um off-road. Seguimos com Via São Cometa. Saída às 5h30 da manhã, com destino a São Paulo, Via São Carlos. Esse deve ser o horário agora, São Paulo. Via São Carlos. Muito bem. Na sequência, o Pássaro Marrom, com a pintura metropolitana seletiva, a pintura do Estado, não é a pintura da empresa. O paradiso New G7, 1050. Beleza? Tudo bom? Tudo bem? Seguimos com Via São Ouro Verde. Na linha com destino a Sumaré. Só as linhas curtas agora, né? Na sequência, a concorrência, olha lá, americana. Aquele abraço, hein? O turista da Piracicabana. Parceirão nosso aí, ó. Passando naquela moral. Danube o Azul, com destino a Santa Rita do Passa 4. Esse é o Paradiso G7 1200, com fabricação em 2010. Esse aqui é um Scania, o K340. Cheio de passageira lá. Seguimos com a Via São Cometa, mais um Scania, mais um K360. Esse que é um ônibus de frota 2018. Na sequência, Gontijo, ainda na pintura da extinta, da finada, São Geraldo, de Garanhus para São Paulo. Olha que coisinha lá, vai chegando um ônibus da São... Não, não é um ônibus da São Geraldo, é um ônibus da Gontijo. Garanhus para São Paulo. Mas parece um São Geraldo. É aquela coisa, né? Do suco do Chaves, né? Tem gosto de groselha, que parece um tamarindo, mas na verdade é de framboesa. Ah, que coisa, hein? Olha que sujo, hein? Scania K420 para esse bruto. Seguido pelo ônibus da Rotas. Esse aqui está no embarque, hein? Ainda com a pintura antiga da empresa, pintura azul da empresa, de São Paulo. Para, 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 para. Ituyutaba. Esse aqui é um Vorvo. Esse aqui é um Vorvo B12R. Muito bem. Ituyutaba é o compromisso dele. Seguimos com o Lyra. O Lyra Bus. Opa! São a buzina. São! Uma alegorinha em forma de ônibus. Muito bem. Talvez em breve estarei no T&D para poder gravar novamente. Muito bem. Rotas tem que aumentar a velocidade do itinerário. Tá bom. Deu para conseguir enxergar? Está ótimo demais. O importante é conseguir enxergar. Vamos embora. Quem mais? Quem mais? A opção Fretamento e Turismo. Hoje teve carro saindo de Macaé para o Rio a serviço da 1001. Muito bem. Ela que faz parte do grupo JCA. A opção é uma empresa de fretamento sediada no Rio e faz parte do grupo JCA. Para quem talvez não sabe, não sabia, enfim. Então, agora está sabendo? Viação Piracicabana, esse que é o setor de fretamento, o setor que era da Breda, fazendo linha rodoviária a serviço da União. Na sequência, na sequência, viação Atibaia chegando na cidade, manda um forte abraço para o Zoinho, muito bem. Um abraço para vocês aí de Voraima, o estado RR do nosso Brasil, muito bem. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Tatuí. Vou estar aí semana que vem embarcando no Pássaro Marrom. Bom dia para o Elton Jesus. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Viação Bragança e Danúbio Azul. É uma só? Sim, 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 senhor. É o mesmo grupo de empresas, digamos assim. O dinheirinho vai para o mesmo bolso. Vai para o mesmo cofrinho. Muito bem. Bom dia, bom dia, Luiz Fernando. Estou em Rondonópolis, o Cláudio Brito. Sou de Pouso Alegre. Ontem estava gravando no Novo Rio, muito bem. Vem americana, vem quando? Ah, em breve, em breve. Aguardem. Um salve aí para o Luiz Fernando. Meu nome é Diogo, meu nome é Diego, muito bem. Passou muitos ônibus. Manda um abraço para o Rio de Janeiro. Bom dia, acompanhando aqui em Carvalhópolis, sul de Minas Gerais. Muito bem. Ontem não deu para ver a live da Rovira de Santos. Muito bacana a live. Um ótimo Natal para você também, Roger. Muito bem. Momento que vai saindo. Olha lá. Rápido Federal. Esse que está agregado ao aplicativo Dipsy. 19 horas. Esse deve ser o Brasil. Isso mesmo, lá. De Brasília para São Paulo. Saiu de Brasília. 19 horas. Está chegando aqui já em São Paulo. Muito bem. Rápido Federal. Uma empresa do Grupo Guanabara. Esse que tem a mecânica. É Vorvo. Chora que é Vorvo. Vorvado seja o Vorvo. Quem anda de Vorvo fica envolvido. Tem tanta piadinha sobre o Vorvo que, olha, não vou nem contar para vocês porque é muita piada esse negócio de Vorvo. Era dizendo que o Vorvo não me envolvo. É, coisas que você observa aí e você vai decorando no dia a dia das busologices. É. E vamos seguindo, olha lá. Saindo dois cometas. Um mais novo, um buscar. Frota 2021. E um não tão novo assim, mas ainda está novo. Mas não está tão novo. Mas está novo. 10 da manhã. Um destino a Ribeirão Preto. 721-508. Buscar Vistabu 360. Scania K360. E lá no fundo já vejo o Double Decker 2, pressa Nordeste, hein? Para quem gosta aí de observar, de ver os ônibus da Nordeste, lá no fundo. Já vejo, já vejo, já vejo um Double Decker com mil. Lindíssimo, hein? Vorvo legal era o B10M com toda certeza. Que ônibus, que chassi, que ronco de motor. Os B10M deixaram muito, aliás, deixam muitas, muitas saudades para quem gosta mesmo aí de um brutão mesmo. Negócio bacana, hein? Será que a Cometa vai comprar G8? Vai, vamos aguardar porque a maioria das empresas, no decorrer dos tempos, irá comprar o seu modelinho do Marco Paulo G8. De São Paulo para Brasília com a Expresso Nordeste. Que vizinha bonita, hein? E por falar em Vorvo, mais um Vorvo. Esse é o B450R. Momento que vai saindo a aviação Bragança, auto-aviação Bragança. Toda apagada, mas está com passageiros. Disse tchau, tchau, um feliz Natal, tudo de bom. Vamos para a próxima. Dez da manhã, de São Paulo para Patos. Para Patos. Patos em Minas Gerais. Muito bem. Teremos o Vorvo 500 em 2023. Temos o Real Expresso chegando de Goiânia para São Paulo. Muito bem também. Pássaro Marrom, com a pintura da extinta, finada, saudosa, litorânea. Com destino à praia, com destino ao São Sebastião. Uma das cidades mais fantásticas do Brasil, hein? Para quem gosta de observar vários tipos de praia, com vários tipos de areia. Paisagens incríveis, morros, montanhas, cachoeiras. Olha, eu recomendo para vocês, hein? São Sebastião, no litoral norte. Você pode ir de Pássaro Marrom, olha lá. Ai, que beleza. Esse é o Patos Paraíba. Muito bem, então. Me perdoe. Patos na Paraíba. Então, paraíba. Muito bem. Muito obrigado pela correção. Fico muito feliz pela correção. Será que o Gontijo vai comprar G8? Tem que transmitir em 4K. Pois é, mas no sistema do YouTube, transmissão via celular é somente em 720p. É uma grande pena. Isso não é uma coisa que a gente consegue, no caso aqui, configurar. Gostaria muito de poder transmitir em 4K, mas o YouTube não permite, somente em 720p. É uma grande pena mesmo. Concordo aí com vocês. Até porque também nós não temos nem internet para conseguir mandar dados em 4K. Pensem bem, se talvez teria condição de, numa internet igual a do Brasil, ter transmissão de dados em 4K para vocês? Acho que não, hein? Hum, mas beleza. Momento que vai sair, vai subir devagarzinho o Double Decker do Expresso União, de carroceria buscar, olha lá. Vai chegando devagarzinho, vai subindo, vai subindo devagarzinho, hein? Muito bem. Quando vai vir a Porto Alegre? Prometo, prometo para vocês, em 2023 eu vou em Porto Alegre. Não me perguntem quando, mas eu vou. Expresso União. O Double Decker, com serviço leito total. Então são poltronas leito na parte de baixo e também na parte de cima. Ele que está chegando aqui na cidade, todo sujo. Está chovendo bastante em Minas Gerais, então a galera está pegando aí essa lama no meio do caminho, de Teófilo Ottoni para São Paulo, uma linha que antigamente era dominada pela Via Aceita-Pemirim. Muito bem. Ó, mais um buzinaço, hein? Parabéns pelo canal, muito obrigado, Marcelo. Passou alguns ônibus do Pé Guanabara, vem. Passou um Guanabara só, por enquanto. Mais nada. Transluz. Olha isso aqui, ó. Transluz, a serviço da Santa Cruz. Olha, eu só posso alugar ônibus que rime com o nome da minha empresa. Então, na Santa Cruz, eu só posso alugar ônibus da Transluz. O que os caras fazem dessa forma? Engraçado porque parece... Aliás, na verdade, ele é um ex-Santa Cruz. Transluz, a serviço da Santa Cruz. Muito bem, muito bem. Pássaro marrom, com passageiros, apagado, sem referência, sem nada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que o Thiago mandou. Com os ônibus de câmbio automático, o som do motor não ficou muito igual. Perdendo o jeito que cada motorista conduz. Olha, o som do motor é igual. A transmissão é que talvez o repique de marcha, enfim, a retomada, é que dê uma diferença por conta do câmbio automático. Mas, de forma geral, o som do motor não muda, até porque o motor é igual. Gontijo, 10 da manhã. De São Paulo para Prado. Vamos de Gontijão para Prado, 10 da manhã, hein? Muito bem. O que você acha da Susan Tour? Será que volta com força, Itapemirim? Olha, tem tudo para poder voltar. Estão reformando os ônibus, estão fazendo um serviço aí de upgrade na frota. Vai ter Marco Paulo G8, enfim, vamos ver como é que será, como é que serão os serviços. Enfim, eu sei que assim que eu tiver oportunidade, tiver um tempinho, tiver um dinheirinho, né? Vou ter que até quebrar o meu cofrinho. Vou querer fazer questão aí de poder andar na nova Itapemirim. Vamos ver como é que vai ser o serviço. Vou passar a experiência para vocês da viagem. Uma gravação de um vídeo, de dois vídeos, talvez, aqui para o canal. Aguardem, aguardem, hein? Momento que vai saindo o ônibus da Últio. 7 e meia da manhã, horário dele de saída. Não consigo observar para onde que vai, para onde que foi, aliás. Momento que vem saindo a aviação Guia Branca de São Paulo para a vitória da conquista. Uma linha com 24 horas de viagem. São mais de mil quilômetros nessa linha. Momento que, olha que beleza. Momento que chega aqui uns fogos, um fireworks aqui de Feliz Ano Novo. Um superchat do Ademir Mar. Que beleza, muito obrigado. Direto do Mato Grosso, hein? Olha que beleza. Mato Grosso colaborando aqui com o Clube do Ônibus. Uma caixinha do Natal do Clube do Ônibus. Que coisa, que beleza. Muito obrigado, de coração, viu? Saindo o Viação Santa Cruz, 10 e 15 da manhã de São Paulo para Três Pontas. É o vai para a cidade do símbolo da Mercedes-Benz. Três Pontas. Ah, vocês estão pensando o quê? Muito bem, muito bem. Muito obrigado mais uma vez aí pelo superchat. Desde ontem, a galera mandando aí a caixinha de Natal do Clube do Ônibus. Hoje eu já vou poder até almoçar com esses donativos. Vou poder comer um bife a cavalo. Quem gosta aí de um bife a cavalo? Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Um bife com ovo, enfim, aquele arrozinho, feijãozinho. Aquela farofinha. O Daniel Carate. Ai! Direto de São João del Rey. Caramba, obrigado. Eu que já estive em Barbacena, atendendo aí a pedidos do Daniel. Um grande prazer estar em Barbacena. Agora recebo um superchat aí, um cincão para poder comprar a Coca-Cola na hora do almoço. Muito bem, muito legal. Bom dia, direto de Vitória da Conquista na Bahia. Por que o chassi Volkswagen não é muito usado no setor rodoviário? Porque é fraco, esquenta. Porque a NTT só libera linhas interestaduais com certo KM de distância para chassis com motores acima de 330 cavalos. Se a gente estiver abaixo disso, a NTT não libera. Eu fiquei sabendo disso daí, numa visita que eu tive numa empresa. O cara falou assim, então, mas se eu quiser trabalhar com um carro toco, eu só posso trabalhar com um carro toco acima de 320 cavalos. Por isso que o Volkswagen, muitas vezes, ele não é usado. Porque a NTT barra a liberação do carro para a linha interestadual. Aí também tem a questão de revenda. O pessoal que não vai comprar um carro desse não tem interesse, porque é um carro mais fraco, porque não tem liberação da NTT. Enfim, tem tantas coisas envolvidas que é quase um Volvo. Coisas envolvidas que parecem um Volvo. Muito bem. Um bom dia para o Túlio. O povo fala que o Mercedes é fraco. O Mercedes não é fraco. O Mercedes é sem torque. Ele grita um pouquinho mais. Ele precisa de um certo empurrãozinho a mais. Diferentemente do Scania. O Scania tem um torque maravilhoso. Ele sai do zero e acelera forte. Uma condição muito melhor, porque tem muito mais torque no motor. Mas o Mercedes, ele aguenta pau. Não é à toa que a maioria das grandes empresas usa a Mercedes. Não é à toa. Nesse caso aqui, olha lá. Pássaro Marrom. Águia Branca. Todo o Grupo Constantino. Entre tantas outras empresas. Planalto. Ouro e Prata. Empresas de linhas estaduais. Entre estaduais. O pessoal usa a Mercedes. Se é porque é mais barato. Se é porque você consegue arrumar o Mercedes com um pedacinho de arame, igual um Fusca. Não sei. Mas, que a maioria das empresas usa, usa. Isso é um fato. Agora, com os Double Deckers, o pessoal sabe que o Scania ou o Volvo é o que liga, né? É nesse caso aí, olha lá. O Buscarzão, o Double Decker da Cometa. Ele que está com um adesivo a serviço da Autoaviação Catarinense. De Florianópolis para São Paulo. O ônibus com 68 lugares. Saída 21 horas de Floripa para São Paulo. São 16 poltronas na parte de baixo. E 52 na parte de cima. É para levar a galera mesmo, hein? Ah, que beleza lá. Viação Perascabana. Frota 2022, chegando na cidade. Viação Cometa. 8h45 também chegando na cidade. Mercedes é bom se tiver o Hamilton na direção. A Mercedes é boa se tiver o Hamilton. Ah, o Hamilton. O Abilton. Se você não tiver na direção do Mercedes, a Mercedes não é boa. Muito bem. Bom, vou falar para o Hamilton mandar seu currículo aqui para as empresas de ônibus que usam o Mercedes bem. Deixa eu ver se o carro é bom mesmo, hein? Que coisa. Vocês são demais. Ai. Vocês são demais. Outra pergunta. Na sua opinião, o Marco Polo em questão de produtos é melhor do que a Comil? Ai, caramba. Que pergunta difícil, hein? A Comil, eu acho que ela capricha muito em cada ônibus que ela faz. Eu acho o produto final da Comil mais bem acertado, mais bem trabalhado do que os ônibus Marco Polo. Mas o pessoal tem elogiado muito. Olha só. Uma coisa muito legal para a gente poder aqui bater um papo. O pessoal tem elogiado muito os ônibus de carroceria Marco Polo G8. O que está assustando alguns empresários é o preço, né? Mas para quem tem comprado e tem operado, o pessoal tem elogiado muito os Marco Polo G8. Mas, na minha opinião, em termos de acabamento geral, a Comil se destaca. Os caras capricham. Só não vendem mais. Não vendem mais. Porque eles não têm capacidade de produção. Eles não conseguem produzir um X a mais do que já produzem. Então, ai a gente fica limitado. Apenas algumas empresas, apenas algumas unidades com um ônibus de carroceria Comil. Muito bem. Vamos embora. Eu fico com a Buscar. Eu acho o Elisar muito bom. Prefiro o Marco Polo. É aquela coisa, né? É como se a gente estivesse disputando aqui o Campeonato Brasileiro de Carrocerias. E ai cada um tem a sua torcida. Tem gente que adora mascarelo. Ué, tem. É, enfim. Isso é uma coisa que eu já li aqui. Já, não, eu adoro mascarelo. É melhor que tem ônibus levinho e tal, sei lá o que. Ah, mas tem gente que gosta da Elisar, tem gente que gosta da Buscar, da Marco Polo. Enfim, né? Da Bepo Bus. Tem, tem. Cada um com as suas preferências ou cada louco com as suas loucuras. Muito bem. Bom dia, um Feliz Natal pro Elber. Direto de Maringá, lá no Paraná. E mais. E mais. Um forte abraço pro Ernesto, direto de Poços de Caldas. Eu gosto. Opa, isso aí é quase que unanimidade, né? Os ônibus CMA, os Flecha Azul, com chassi Scania, 113. Muito bem. O pessoal gosta demais, né? Carroceria Nilsson, o resto é o resto. Rapaz, olha, isso aí dá uma discussão feia, isso dá uma discussão brava, hein? Porque na mesma época dos Nilsson, os Marco Polo também eram muito bons, né? Os Marco Polo G4 e depois o GV, enfim. Mas, de fato, os Nilsson são os Nilsson. Os Nilsson, é engraçado porque uma vez lá em Joinville falaram que, na verdade, não se pronuncia Nilsson. Se pronuncia Nilsson, né? Se escreve Nielson. Eu sempre escutei falar que se pronuncia Nilsson. Lá em Joinville falaram que se pronuncia Nilsson. Harold, Harold, Harold Nilsson. Bem, a gente tem que respeitar, na verdade. Mas, atenção pro nordestino que vende carro, passeio aqui no nordeste. Meu favorito é o Invictus DD. Muito bem. Francisco Factor. Quem mais? Quem mais? Quase 200 pessoas aqui nessa live, nesse sabadão. Véspera de Natal, aquele dia preguiçoso. Pra quem não foi fazer passeio, pra quem não foi no shopping de última hora fazer compra de Natal pra sua vovozinha. E pode estar aqui, desfrutando do movimento de ônibus no Tietê, da maior rodoviária da América Latina. Muito bem. Esse local é a chegada ou saída dos ônibus. Olha que pergunta muito boa, que eu até fiz questão de destacar pra vocês aqui no último vídeo. Na verdade, aqui é a saída, tanto dos ônibus que estão dando embarque, quanto nos ônibus de desembarque. Então você tem chegadas e saídas dos ônibus, que todos eles saem por essa guaritinha aqui. Então, aqui no Tietê, como é que funciona? Você tem, lá pela marginal do Tietê, uma única entrada, onde os ônibus fazem o acesso, eles vão pro setor de embarque ou desembarque, mas na saída, tudo se concentra aqui. Então, uma única saída. Então, aqui você tem meio que o paraíso dos ônibus. Você tem o maior terminal da América Latina. Você tem todas as saídas concentradas aqui. Então, você vê tudo que está entrando, que está saindo, que está chegando na cidade. Neste ponto, nesta guarita aqui, muito bem, lindo dia em São Paulo. Inclusive, de manhã cedo aqui em São Paulo, estava 18 graus. Estava frio aqui em São Paulo. Como é que pode, né? Mês de dezembro de 2022, um frio de 18 graus em São Paulo. Aí, bateu o sol, já esquentou um pouquinho, muito bem. No momento que vem saindo o Via São Santa Cruz. Ele que está indo com destino a Mococa, via Campinas. Ônibus vermelhão da Santa Cruz, muito bem. Um feliz Natal para o motorista que passou o bus, não, cumprimentando. Não, naquela moral, o motorista que passou aqui agora, passou se benzendo. Meu Deus do céu. Tomara que nada aconteça, tudo dê certo, mas vamos aqui nos benzer, porque o benzimento nunca é demais, não é verdade? Agora, para quem gosta de ônibus diferente. Ônibus da Lira, com a pintura de fretamento da empresa. Olha que ônibus legal. Carroceria Irizar, modelo I6. Nesse caso aqui, um tom prateado. Olha isso aqui, ó. Um tom prateado, ao invés do famoso tom prata na frente aqui do ônibus. Então, esse tom prateado, significa que o ônibus presta serviços de fretamento. Muito bem. Na sequência, Expresso União, com seu ônibus de carroceria Marco Polo, o Paradiso New G7 1600 LD. Chegando na cidade, ó lá. De Teófilo Ottoni, para São Paulo. Uma linha, sempre vou destacar isso daí, essa informação. Uma linha que até então era dominada pela Via Santa Pemirinha, hein? Olha lá. Um Teófilo Ottoni, não bastante, dois. Dois seguidos, hein? Da mesma empresa, Expresso União, de Teófilo Ottoni para São Paulo. Ah, Itapemirinha, você deixou um buraco no mercado aqui? Os caras que têm dinheiro vão lá e se aproveitam, olha lá. Expresso União, o pessoal não é bobo. Ah, tem demanda, então vamos embora. Vamos colocar aqui os nossos ônibus aqui, vamos botar para rodar, porque a gente quer ganhar dinheiro. Beleza, olha lá. É assim que funciona. Dois ônibus seguidos na mesma linha. Momento que vai subindo, em viação Atibaia. Um saída às 10h30 da manhã com destino Atibaia. O Irizar de 6, o Scania, o Q310. Quando Itapemirinha vai voltar a rodar? Boatas que começa no dia 29 deste mês aqui, mês de dezembro. Vamos ver. Deve ser São Paulo-Curitiba, deve ser São Paulo-Rio, enfim. Vamos aguardar. E esse daqui, ao invés daquele tom prata na frente, o tom preto tradicional dos ônibus rodoviários da Lira. Qual você acha mais bonito? O Marco Paulo G8 ou o novo Comil? Comil. Pronto, falei. Autoviação Cambuí, conduzido por uma moça dos cabelos amarelos. Olha lá. Um Feliz Natal para ela, hein? Que coisa, hein? Vai para Cambuí, vai para uma senhora motorista dirigindo a nave aí da empresa. Muito bem. O Mercedes-Benz OA500R. Seguimos com viação Cometa. Frota 2012, pintura de fretamento. 7h30 da manhã. Na linha de Lorena para São Paulo, via Aparecida. Viação Gat. A serviço da Cometa. Uma empresa de turismo a serviço da viação Cometa. Difícil, hein? Eles que têm usado aí outras empresas, mas vamos lá. E São Paulo para Ribeirão Preto? Itapemirim faz muita falta nas rodoviárias. A gente poder ter aquela sensação, aquela nostalgia. Quando era antigamente, aqui no Tietê, antigamente, essa época de ano, a cada cinco ônibus, um era Itapemirim, um era amarelinho. Vocês não têm ideia. Era muito legal ficar aqui observando ônibus, porque era uma variedade de ônibus, uma variedade de Itapemirim, que vocês não fazem ideia. Era muito, era muito legal mesmo, viu? Muito bem. A Gat, que é do grupo Gato Preto em São Paulo, muito obrigado pela informação. Eu tinha essa lembrança, eu estava esquecendo aqui qual era o grupo que ela pertencia. Agora, com a sua informação, ficou tudo melhor. Isso que eu falo, fazer live com vocês, para mim é maravilhoso, porque tem muita gente aí que tem conhecimento das coisas. Às vezes a gente não consegue ter esse contato e eu acabo não tendo essas informações que vêm de vocês mesmos. Viação Cometa. A serviço da Espeço do Sul, com destino a Rio de Janeiro, muito bem. É, também tem... É verdade. Vamos ser sinceros também. Antigamente, tudo bem, vamos lá. Vamos fazer aqui a leitura da frase. Antigamente, cada ônibus da Itapemirim que passava, quatro eram tribos. Não, não tem problema, mas pelo menos tinha amarelinho para a gente poder prestigiar aqui no Tietê. Muito bem. O movimento está muito legal. Isso porque já deu uma caída, já deu uma enfraquecida de manhã cedo aqui, vai bem mais forte e tal, de dia 24. No Natal, o pessoal já não viaja tanto. Agora, no Ano Novo, isso aqui vai pegar fogo, hein? Ah, é que vocês não têm ideia isso aqui, vai pegar fogo no Ano Novo. Aguardem, porque eu estarei aqui, na próxima semana, fazendo uma live para todos vocês no... Deu na despedida do ano, né? 2022 vai embora e que venha 2023, hein? Vamos embora. Vamos continuar aqui nessa live. Muito bem. Cheguei agora na live. Viu aí? Algum viação jacareí fazendo serviço para... Eita, para pássaro marrom. Para pássaro marrom. Não, não vi. Por enquanto, não. Não observei nada, por enquanto. Vamos ver. É muito capaz que apareça em maior quantidade no Ano Novo. Você não tem nenhuma dúvida. Quando todo mundo quer ir para Liabela, para Ubatuba, para Caraguá, para São Sebastião, enfim. Mas, por enquanto, nesse Natal, o pessoal está meio tímido de querer colocar o biquíni, né? E ir para a praia. Mas faz parte. Coisas que acontecem, né? Colocar aquele bermudão, aquele chinelão e tal. O pessoal não está meio coisa... Primeiro, vamos comer na casa da sogra, na casa da mãe. Comer aquele panetone. Comer aquele peru, enfim. Aquele lombo. Aquelas coisas de sempre, né? Aquela uva passa, aquela maionese. E aí, passadas as festas, a gente vai para a praia pular as sete ondinhas. Vai pensando que o pessoal aqui é fraco. O pessoal não é fraco, não. Beleza. Bora. Que fim deu a Caio? O Caio. A Caio. A Caio fabrica ônibus rodoviário ainda? Não. O Caio não fabrica mais ônibus rodoviário. A Caio, que tem um grupo de investidores, e por alguma razão esse mesmo grupo comprou a Buscar, então o setor rodoviário da Caio agora é a Buscar. Então a Caio se concentrou em ônibus urbanos, micro-ônibus, enfim. Mas Caio ficou para o urbano, a Buscar ficou para o rodoviário e não misturam os negócios. Assim você tem capacidade produtiva forte para que a planta da Buscar consiga produzir em grande escala vários ônibus. Antigamente a Buscar dava conta de produzir tanto ônibus urbano quanto rodoviário. Então você tem um parque fabril muito legal, muito bom, muito grande, enfim, com boa capacidade de produção, mas nesse caso, nessa nova fase, com capacidade de produzir e com uma linha de ônibus muito segmentada, apenas ônibus rodoviários. Então você pode produzir bastante, não é à toa que o Grupo Constantino só esse ano comprou mais de 500 ônibus Buscar. Por falar em Constantino, Empresa Cruz, uma empresa do Grupo Constantino, com destino a Monte Alto, ônibus double-decker leito total. Um bom dia para o Matheus Silva, um bom dia para a aviação Cometa de São Paulo para Juiz de Fora, 10h30 da manhã, ônibus Trucadão, Frota 2014, Mercedes-Benz. Um Feliz Natal a todos, aliás, para vocês que estão chegando aqui agora, ainda não receberam o meu Feliz Natal, um Feliz Natal para vocês, para os seus familiares, com muito amor e carinho, em cada um dos lares aí da galera, muito bem. Seguimos com Empresa Gontijo de Transportes, 10h30 da manhã, com destino a Ilhéus. Vamos para a Ilhéus com a Gontijo? Monte Alto é só fantasia? Olha só, hein? Bom saber. Monte Alto é só a referência que tem que ter, mas na verdade não vai ter Monte Alto. É, fantasia, o programa da Carla Pérez. Quem se lembra, hein? Quem tem aí mais de 30 anos que se lembra do programa fantasia do SBT? Fantasia! Olha que beleza! No ar... Vamos embora, vamos continuar. Opa! Roberto Emanuel Brandão Júnior, sempre prestigiando o canal, sempre mandando aí um salve, mandando donativos para o Clube do Ônibus. Puxa vida! Obrigado, obrigado sempre aí para o Emanuel. Muito, muito obrigado mesmo, hein? O programa da letra I de escola. O programa onde a Carla Pérez foi responder assim, olha, qual o seu prato favorito? Aí a Carla Pérez, Duralex. O meu prato favorito é Duralex. Pois é, coisas que só os anos 90, os anos 2000, enfim, nos proporcionavam. Que coisa! A galera gosta. O pessoal começa a dar risada, começa a lembrar das coisas que aconteciam. Ai, Marcos Transporte Escolar, momento que vai sair, hein? Eita, que eu vou até tentar tirar uma foto também. O ônibus da Útil, que pertencia à empresa Unisul, que está com o nome Útil. Que está com uma referência ainda da empresa Unisul. E nós vamos filmar e tirar foto aqui para vocês. Vamos tentar fazer a suviária chuparcana. Bora, vamos tirar foto, hein? Na etapa em menina. Opa! Agora sim, muito bem. Máquina fotográfica saindo, o ônibus que era da Unisul, que foi repassado para a Útil. Toca o nome da Útil, toca uma pintura com um azulzinho ali e tal, não sei o quê. Só pintou a faixa, colocou para rodar. Vamos embora, vamos rodar porque temos que atender o passageiro. Ufa! Deu até para tirar uma foto, hein? Que beleza, hein? Isso aí. Agora, guardando aqui a câmera. Será que vocês não podem observar os bastidores de uma live do... Vocês não têm ideia como é que são os bastidores de uma live. Vocês não fazem ideia. Inclusive, tem aqui um menino, deixa eu até vir aqui a câmera para ele aqui, ó. Ele estava me assistindo ontem na live que eu fiz em Santos. Por alguma razão, já é cliente da loja do Clube do Ônibus. Comprou a camiseta do Flecha Azul. Aliás, até tira aqui o Rox, para poder falar aqui com... Para a gente poder se olhar aqui, enfim. Comprou para ele, comprou para a filhinha dele, a coisa mais linda. Pois é, ela adorou o presente. Camisetinha infantil da loja do Clube do Ônibus, Marco Paulo G8, né? Exato. A G8, a branca com G8, assim, para mim e para ela. Vocês têm ideia, quando eu vi a foto da filhinha dele com uma camiseta do Clube do Ônibus, da loja do Clube do Ônibus, eu comecei até a chorar, que eu fiquei tão emocionado. Esse cara aqui, ó, estava na live ontem, mandou mensagem, está aqui hoje, prestigiando. Cara, eu fico muito feliz, sério, mano. Poder estar perto aqui e tal, e ele está vendo aqui como é que são os bastidores. Estamos assistindo aqui. De uma live aqui, está podendo aqui ver de camarote. Exatamente. Beleza, hein? Valeu, gente. Isso aí, vamos continuar. Valeu, abraço, hein? Valeu. Falou. Olha, e depois eu tenho certeza que ele vai colocar na TV de casa, para poder mostrar para a esposa e quem. Sim, pode ter certeza. Olha, apareci lá, isso aqui, né? Olha, mas posso falar também, ó, eu realmente estava lá no Tietê. Posso também falar isso, né? Verdade. Exato. Você acha que eu não fui no Tietê? Estou aqui, ó. Estou aqui no Tietê. Aí o Diogo me salvou aí. Beleza, hein? Valeu, Tietê. Vamos, 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 vamos continuar. Aliás, para quem não viu, deixa eu até mostrar para vocês aqui, olha a camiseta daquilo que ele comprou, ó. Camiseta da loja do Clube do Ônibus, do CMA, do Flecha Azul, rei da estrada, do CMA, Scania, clubedoônibus.com.br. Ele comprou lá, comprou do Flecha, comprou do G8, comprou para a filha dele. Ele comprou um lote aí de ônibus e da Itapemirim, do Tribus da Itapemirim, comprou um lote. Vou te falar uma coisa, o pessoal gosta de ônibus, hein? Agora, continuando aqui. Muito gostoso, mas muito gostoso mesmo. Ai, via São Cometa. Na linha de Campinas, via Rodovia dos Bandeirantes, um bom dia, bom dia para o Mauro Alcaraz, o Maurinho da Sambabus Miniaturas, o maior miniaturista do Brasil, rei das miniaturas de ônibus, chegou. Bom dia, tudo bem? O rei das miniaturas chegou nessa live. Para quem quiser ir comprar a miniatura dos ônibus, dos seus sonhos, ônibus que mais gosta, que mais gostou, ônibus que admirava, que admira, o Maurinho faz para vocês em madeira, com adesivos, uma miniatura fantástica, sensacional. Fala para vocês, na minha casa eu tenho acho que umas 10 miniaturas do Maurinho. Vale, assim, vale, valeu a pena cada centavo que eu investi nas miniaturas aí. Sambabus, Sambabus Miniaturas no Instagram. Muito bem. O ônibus da Entran ainda não é a frota nova, mas é um double deck de carroceria comil, na linha com destino a Seabra, lá na Bahia. Muito bem. Esse é um Scania K440, seguido pelo rodrotas.com, prefixo 2003, chegando na cidade, esse deve ser o Goiânia São Paulo. E aí nessa oportunidade a gente pode parar para poder ler aqui os comentários. Roberto Emanuel Brandão Jr., Grupo Paraty, Via Sol. Muito bem. A Via Sol que pertence ao Grupo Paraty, segundo o Emanuel. Aqui é o Ederson de Panambi, Rio Grande do Sul, Comporte ou Guanabara. Qual a maior? Olha, já temos uma temática pronta de um vídeo que eu vou lançar em breve, no próximo mês, falando do tamanho da frota do Grupo Comporte. Todas as empresas do Grupo. Mas aqui para vocês, nessa live, posso afirmar para vocês, o maior grupo, sem nenhuma dúvida, Grupo Comporte. É muito ônibus. São milhares, milhares de ônibus. Milhares de ônibus. Eu fiz uma contabilidade, planilhei, empresa por empresa, quantidade de frota por amostragem. São milhares de ônibus. Um patrimônio estimado, um patrimônio ativo. Opa! Um patrimônio ativo estimado em mais de um bilhão de reais. Isso colocando um valor médio de ônibus, colocando um valor médio de ônibus a 200 mil reais, sendo que, na verdade, não é esse preço. Então você coloca aí um patrimônio ativo de mais de um bilhão, dois bilhões, três bilhões de reais do Grupo Comporte. É muito dinheiro. Olha, enfim, vamos continuar. Porque a gente é pobre, né? A gente tem que continuar aqui com o nosso trabalhinho aqui, né? Vambora. A gente não passa nervoso. Viação Atibaia. Com destino a Atibaia. Fora gol. Verdade. Fora gol. Fora outros negócios. Construtora. Enfim. Os caras, onde eu coloco o dinheiro, onde vira dinheiro, os caras parecem que transformam em ouro. A serviço da empresa Cruz, chegando na cidade. 16, 11, 64 é o prefixo dele. O ônibus dos prédios de Prata. Sai um double-decker do Prata. Sai um double-decker da Cometa. Com destino a Franca, 10 e meia da manhã. Ônibus com 68 lugares. Nos dois pisos. 16 embaixo. 52 poltronas na parte de cima. É o ônibus pra poder encher, encher de gente. Pra esvaziar o ponto. Muito bem. Na sequência, Viação Cometa. Um abraço. Aliás, um fortíssimo abraço. Pro Silvio Romano. Silvio que mandou uma mensagem muito carinhosa. Muito obrigado, Silvio. Tô tentando aqui ler as mensagens aqui, pouco a pouco. Ao mesmo tempo, observar aqui o ônibus saindo. De onde vem? Pra onde vai? Olha que isso aqui, ó. Com destino ao Rio de Janeiro. Isso pode ser o Lumenau Rio. Ônibus da Penha. Muito, muito obrigado também ao Evandro. São mensagens assim que fazem com que a gente tenha cada vez mais força. Mais disposição. Mais energia. Pra poder seguir em frente. E a gente vai fazendo amigos, vai contando histórias, vai escutando histórias. Tudo, tudo é muito gostoso. Vale muito a pena, hein? Mais muito a pena mesmo. Eriton, todo mundo viajando pra passar o Natal com a família. Que beleza. Passaram o Natal com a família. Aliás, passaram o Natal com a família, com a sogra. Enfim, comer aquele panetone, aquele churrasquinho. Aquele bacalhau, talvez. O Chester, um lombo. Enfim, né? Coisas que o Natal nos proporciona. Aquela maionese com uva passa, aquela... Opa! Falou, falou, falou. Valeu. Obrigado, obrigado. Aquela maionese... Ô! Valeu, falou. Olha lá. Dá aqui um uizinho aqui, lá. Aquela maionese com uva passa, aquela maionese com maçãzinha, né? Muito legal. Aqui, ó. Olha aqui, olha lá, olha lá. Aqui, manda um uizinho aqui, olha lá. Ei! Falou! Boa festa pra todo mundo aí. Eu tava assistindo, meu dão. Vim ver aqui. Tava assistindo? Ah, e depois você vai assistir de novo, então, ó. Assistir de novo. Ó. Tô todo no canal. Ó, um beijo, hein? Aí, ó. Tô vendo, tô vendo no canal, ó. Abraço, hein? Momento que vem saindo mais ônibus da cometa. Eu fico muito lisonjeado, fico muito... Até sem jeito, assim. Às vezes as pessoas, né, gostam aqui do nosso trabalho e a gente só faz aqui o nosso. A gente não se coloca em discussões, em polêmicas, enfim. A gente faz um trabalho positivo. E a coisa tem dado muito certo, graças a Deus. É um esforço que recompensa, assim, que... Assim, recompensa a cada instante. É muito legal. Muito recompensador, na verdade. Viação cometa. Serviço da Catarinense de Florianópolis para São Paulo. Olha isso aqui, ó. Manda um salve para o Jair Pereira. Muito bem. Aliás, um salve para você, Jair Pereira. Um salve para o Jairo. Meu amigo Jairo Arente. O amigo Jairo que será motorista... Aliás, até está sendo já. Será motorista da Adamantina. Um sucesso aí para ele na nova jornada, nessa caminhada. Muito bem. Que dia a Itapemirim volta? Estão comentando aí? Vai voltar no dia 29. Primeira viagem nessa nova fase, essa nova etapa, no dia 29 de dezembro. Vamos acompanhar. Estaremos aqui, com certeza. Um bom dia. Mais uma vez para o Roberto Emanuel. E mais? Que mais? Que mais? Que mais? Quero dar um bom dia. Quero dar um salve aqui para todos vocês. Dedê não leva muita bagagem, por isso. Hum... É, verdade mesmo. O Grupo Comporte ganhou o leilão do metrô de BH. Pois é. Olha só como é que são as coisas, né? Grupo Comporte, o Grupo Constantino. Tem ônibus, tem avião. Tem VLT lá em Santos. Agora vai ter metrô em BH. Está faltando só ter cruzeiro marítimo. Está só agora comprar a MSC e fazer cruzeiro marítimo. Vamos fazer cruzeiro para o Caribe. Um navio com a pintura BR Mobilidade. Já pensou? Já pensou o navio com a pintura da Piracicabana? Pensou? 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 Seria demais. Olha, eu tenho certeza que eu viajaria nesse navio só por causa da pintura. Ah, eu me divirto. Vocês não têm ideia, viu? Mas beleza. É verdade. Os caras atendem setor aéreo, setor rodoviário, setor de cargas com caminhões, agora setor ferroviário com metrô e já atendem um VLT lá em Santos, ligando ali duas cidades, enfim, mas também com trem, né? Um trem leve, enfim, não chega a ser um metrô igual BH, mas agora também vão atacar no metrô. Muito bem. Mauro Alcarazzo. Iria combinar com os peixinhos. Já pensou? Um navio com a pintura da Piracicabana, com o adesivinho do peixinho em alto mar. Tá tudo certo, né? Autoviação Gadote. O seu ônibus de carroceria comiu. O Campeone DD, esse que ainda não é da linha Invictus, esse que tem o chassi Volvo. Agora pensem em vocês, hein? O farolzinho, olha lá. Ó, o farolzinho acesinho, bonitinho. Olha isso aqui, que coisa mais graciosa. Esse aqui é um Volvo B420R. Uma graça, hein? Muito, 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 muito. Fala, Diogo. Manda salve aqui pra mim de glória de Goitá, em Pernambuco. Glória do Goitá, em Pernambuco. Espero que não seja o G8 Toco. A empresa compra o chassi ou a carroceria? Ela pode configurar... Opa, legal, esse que eu gostei, esse que eu gosto de responder. A empresa compra o chassi ou a carroceria? Por que ela pode configurar o jeito que ela quer? Essa é a minha dúvida. Muito bem, vamos lá. Pra quem é mais... Mais leigo, enfim, não tem tanto conhecimento sobre ônibus. Vamos, que beleza. Paróquia Santa Bárbara, hein? Que beleza. A empresa compra como ela quiser. Primeiro ela vai fazer... Primeiro ela vai fazer a compra do chassi. Seja na Mercedes, na Scania, na Volvo, na Volkswagen, na Iveco, na Grali. Beleza. Faz a encomenda do chassi. O pessoal da fábrica do chassi despacha pro fabricante de carroceria que a empresa escolheu. O fabricante de carroceria tem um pedido, tem uma ordem, uma configuração que a empresa quer. Então, se a empresa escolheu um chassi Scania, que vai fazer, no caso, um Marco Polo, um Double Decker, um Similator e um Leito, um Cama e um Leito, da forma como ela quiser, ela vai seguir um pedido ali, ponto a ponto ali, meio que passo a passo, em cima de um pedido personalizado, customizado. Então, um ônibus, você escolhe tudo. Da cor do parafuso, a cor da poltrona, a cor do piso, o tipo do chassi, o motor, mais fraco, mais forte. Se o ônibus é mais bem acabado, menos acabado, enfim, você escolhe tudo que você quiser. Então, esse mundo mágico do ônibus é que faz com que a gente esteja aqui acompanhando, que faz com que a gente queira, queira acompanhar cada vez, porque a cada ano, a cada renovação, vem aquela dúvida. Pô, mas será que dessa vez vai vir uma configuração diferente, uma configuração melhor, pior, enfim, e tal? Ah, é, beleza, mas... Ai, é um mundo mágico. Fala para os donos aí do comporte, voltar com a pintura antiga, da Piracicabana, era bonito os desenhos dos peixinhos, era muito bonito, mas uma pintura trabalhosa, que às vezes dá manutenção, às vezes quando você vai ter que repintar o carro, você fica com o ônibus parado durante 3, 4 dias, a pintura que está sendo usada agora, a pintura você consegue fazer reparo em meio período, então, tudo isso faz diferença para o dia a dia das empresas. Não se esqueça que a empresa, o papel da empresa, enquanto ela estiver aberta, é ganhar dinheiro, porque se ela não ganhar dinheiro, a empresa simplesmente fecha, abre falência, porque não aguenta pagar as suas contas, então tem que priorizar a eficiência, os ganhos, a gente não gosta, coisa que assim, isso não há o que esconder, a gente não gosta. Os entusiastas, quem gosta daquelas pinturas bonitas, elaboradas, a gente de fato não gosta desse mundo mais simples, mas se cada um fosse dono de empresa, talvez pensaria, ou fosse pensar, de forma diferente, não é verdade? Mas, beleza, já conheceu a rodoviária do Tipe, lá em Recife? Resposta é não. Vem o 80 G8 da Garcia por aí, não, vem o 80 G8 da Águia Branca. A Garcia já recebeu seus lotes de Double Decker G8, aliás, de ônibus G8, tanto o Double Decker quanto o carro Toco, em 2022. 80 ônibus são da Águia Branca que já estão chegando aí na garagem da empresa. O que você acha sobre a rodoviária de Juiz de Fora? Eu já estive em Juiz de Fora, é verdade, olha que pergunta interessante. Eu já fui em Juiz de Fora já duas vezes, hoje aqui no canal, um vídeo, mais um vídeo, aliás, o último vídeo do ano, um movimento direto de Juiz de Fora. Ai, que beleza, que pergunta sensacional, a partir, se não me engano, de uma da tarde, na hora que foi o horário que eu deixei aqui já meio no esquema aqui para vocês, o último vídeo do ano na rodoviária de Juiz de Fora. Rodoviária gostosa, legal, restaurante, tem lotérica, tem lanchonete, tem um cafezinho, é assim, muito, muito, muito legal, muito bem servida. Momento que vem saindo o ônibus da Lira, Lira Bus, com destino a Indaiatuba, ele que está meio torto, olha lá, não é meio tortinho, não é meio tombado, está tão tombado que até parece patrimônio público. Ah, que coisa, hein? Está torto, hein? Andando de lado, está que nem caranguejo. Muito bem. Saindo do Double Decker da Piracicabana, com destino a Piracicaba. Olha lá, olha as informações aqui, vamos ler aqui as informações. Grupo Comporte, olha a melhor dizendo, Grupo Constantino, também faz carga aérea em parceria com o Mercado Livre. Converteram alguns dos seus aviões da Gol em aviões cargueiros operando. Olha que coisa, olha lá. Por isso que eu falo para vocês o quanto que é gostoso, o quanto que é legal a gente poder fazer uma live e a galera poder complementar as informações. Deixa eu virar aqui a câmera, peraí, deixa eu coisar aqui, olha. Imaginem vocês, peraí, deixa eu... Agora, agora ficou bom. Opa, tudo bem? Olha lá. Imaginem vocês, o avião da Gol. Olha só. Aquele sotaque deles assim, mineirinho, né? Ô moço, ó. Arranca esses bancos aí desse ônibus aí e tal. Arranca tudo. Aguarda direitinho no nosso galpão e tal e vamos fazer ganhar dinheiro com carga, nosso aviãozinho da Gol, porque a carga dá mais dinheiro do que o passageiro. Olha que coisa esses caras. Aí, se o Maurinho estiver vendo essa live aqui, a gente que conversa tanto sobre negócios, sobre empresas, sobre empreendedorismo, né? O que os caras são, né? Ó, arranca esses bancos aí, vamos ganhar dinheiro, né? Que negócio aqui é faturar com o Mercado Livre? Ah, esses caras, esses caras não dão um ponto sem nós. Esses caras são demais. Eu sou fã desses caras. Onde descolaca uma mão, o negócio vira ouro. É impressionante. Impressionante. A pintura não é bonita, mas vai fazer o quê, né? Nem tudo é perfeito no mundo, não é verdade? Viação pelas cabanas. Ah, as miniaturas da Sambabusa agora irão ser despachadas nos aviões da Gol. Hum, muito bem. O momento que vai saindo o Novo Horizonte, quando assistindo a Ibipitanga. É. Passou o Novo Horizonte na sua tela. Meio sambado, como a gente costuma chamar lá no litoral, né? É judiadinho e tal, mas faz o quê? Faz parte. Meio dia e trinta. Não sei como é que tá essa referência, seu próximo horário. Enfim, você já programou depois do almoço? Ah, eu já programei, entendeu? Beleza. Vou pra Jundiaí, mas por enquanto eu tô só saindo. Depois eu volto. Momento que vai passando mais um lira. Logintech Informática. Bom dia, Dioga, rapaz. Elas empresas estão certas em querer economizar na pintura? É. Poderia... É, isso é um fato, né? Poderiam deixar pelo menos um ou dois ônibus... É, eu concordo. Concordo mesmo. Pô, às vezes numa frota aí de duzentos, trezentos ônibus, o que seria pra eles, né? O que seriam pra eles? Dois, três, cinco ônibus com aquelas pinturas que já fizeram parte da empresa? Acho que não faria mal a ninguém e faria com que a empresa ganhasse... admiradores... Aliás, que as empresas ganhassem admiradores diretos ou indiretos, né? Isso eu concordo plenamente. Tá certinho. Gostei. Pássaro Marrom. São José dos Campos é o compromisso dele. Uma pintura da finada da antiga litorânea. Agora, deixa eu só colocar aqui... Preciso até observar aqui o que o canal Carlos Henrique colocou, mas a minha bateria tá começando já a acabar. Vamos tentar colocar a bateria... A carga na bateria aqui. Vamos ver se vai dar certo. Muito bem. Opa! Vou pedir aqui ajuda para o meu parceiro aqui, segura. Dá para ficar até mais fácil, não? Olha. Foi! Foi. Se não foi, eu vou saber se foi. Vê se encaixou. Olha, se a tela estiver tremendo aí de você, dá para que eu estou tentando encaixar aqui o carregador. Eita. Pera aí. Só um minutinho, por gentileza, que o processo é lento, mas a gente vai dar um jeitinho aqui para vocês. Muito. Muito. Muito, hein? Muito. Falou? Agora vai. E o pau de selfie aqui resolveu não trabalhar mais. Ah, estou cansado, entendeu? Estou no ano novo aqui, não estou legal, não. Opa, opa. Agora vai, agora vai. Espera aí. Agora vai. Agora foi. Opa, agora acertou. Acertou mais do que a mega lavirada. Muito bem. Vamos embora. Vamos continuar aqui com o nosso movimento. Direto do Tietê. Deixa eu só confirmar se está carregando aqui a bateria. O celular deu aqui. Está com 100% de carga. Por favor, recarregado. Por favor, recarregado, eu sou o celular. Ai, caramba. Não, mas vai, vai. Opa, olha lá. O motorista da cometa ali passou, parece que estava dirigindo o FNM. Meu Deus do céu. Vamos ver se agora vai. Agora deu a luz, hein? Deu a luz, agora deu a carga. Vamos continuar aqui com a nossa live direto do Tietê. Se o cabo ajudar, eita. Pera aí, pessoal. Já vou acertar aqui já os ponteiros, hein? Pode ficar tranquilo que estamos aqui passando por problemas técnicos. Mas já vamos resolver aqui. E agora está resolvido. Agora vai. Agora foi. Beleza. Quem mais? Quem mais? Me desculpem aí, mas sabe como é que é celular, né? Rápido. Rápido Ribeirão. Empresa mais esquecida do Domino ProJCA. Pois é, parece que querem transformar a Rápido Ribeirão em cometa. E por isso que estão colocando ela de lado, né? Essas são as informações que a gente tem no dia a dia aí. Todo dia a mesma coisa. Não entendi o contexto. Mas está bom. Ainda estou tentando... Aqui resolvendo os problemas técnicos de bater... O telefone vai para baixo. Não estou agora conseguindo ler aqui as mensagens de vocês. Muito bem. O cabo aqui enroscou no uso. Vamos tentar... Aqui eu tenho aqui um assistente que está tentando... Está tentando aqui fazer com que o cabo do coisa aqui, que ele possa se desenroscar. Ainda bem que eu tenho lá... É por isso que eu falo. É nessas horas que você ter amigos é muito bom. Não é verdade? Passando na sua tela um copereque. Passando... Empresa Nossa Senhora da Penha. De carroceria a buscar. Leito total. Agora vai, hein? O G8 está aparecendo. Catedral. E vamos lá. Vamos, vamos, vamos seguir. Agora vai, hein? O novíssimo Marco Paulo G8 da Catedral de São Paulo para Uberlândia. Aliás, o ônibus está indo sujo, hein? O parabrisa ali superior. Dianteiro. Não passaram nem a vassoura. Chegou na garagem, limpou. Tirou só o papel toalha ali sujo do banheiro. Vamos embora. Final de ano, a senhora nem lavou o ônibus, para ser sincero. Meu Deus do céu. Um ônibus de preto a branco. Mas... É, é importante atender o passageiro. É importante o passageiro ser atendido. Na sequência... Reunidas Paulista. Na linha com destino, a Angra dos Reis. Eu ia falar Angra dos Reis. Não, é Angra dos Reis. Muito bem. Autoviação Cambuí. Manda um salve para o ônibus cearense. Um salve para você. Autoviação Cambuí. Indo para Cambuí. Vai cheio, hein? Olha. Galera de Minas aí, marcando presença. Primar. Navegações de turismo de São Paulo para Angra dos Reis. Via. Para ti. Via. Via para mim. Esse que é o ônibus Scania. Na sequência, de São Paulo para... Para Lumenau. Com a Gadote. Autoviação Gadote. Esse que é o Comil Invictus HD. Modelo LD da Comil. Muito bem. Cadê a Mil e Um? Vocês vão ver Mil e Um? Semana que vem. Na saída para o Ano Novo. Quando o pessoal vai para o Rio. Para poder prestigiar a queima de fogos no Rio de Janeiro. Na cidade maravilhosa. Não é? Assim, época de Natal. São poucos Mil e Um que aparecem aqui no Tietê. Visto os do Ano Novo. Chora que é voo. Olha que beleza. Olha que informação legal. Março Mesquita. Mil e Um está tudo aqui. Para poder atender a demanda da região dos lagos. Está vendo? É isso que eu falo. Mais uma vez. Quanto que é gostoso poder fazer uma live junto com vocês. A galera sabe onde estão os ônibus. Como é que está sendo o serviço. Enfim. Mas quando é Ano Novo. Quando é Véspera de Ano Novo. Dia 29 e 30. Até mesmo no dia 31. Que a gente vê aqui de Mil e Um no Tietê. Não está escrito no gibi. Muito bem. Muito bem. Quem mais? Chora que é voo. Mano salve para o Vini que está te assistindo. Hum. Olha que beleza. Vini. O sobrinho do tio Mauro. Um grande abraço. Aliás. Um abraço para o Vini. Um beijo para o Vini. Um abraço para o Fabrício. Um abraço para a busóloga. Para a dona Bianca. Bianca Silva. A ponto busóloga. Um beijo aí. Para toda a família Alcaraz. Essa família que mereceria ter um santuário. É piada interna aqui. Mas vamos embora. JBL faliu. Não. Passaram dois hoje aqui. Buenos Aires Rio. Buenos Aires São Paulo. Passaram mais cedo aqui. Em vídeo gravado. Para ser passado aqui na próxima semana. No clube do ônibus. Muito bem. Rápido Ribeirão faz sete anos que não recebe carro novo. Então. Foi o que eu falei para vocês. Os boatos. São de que o grupo. Né. Ele quer incorporar. Rápido Ribeirão na cometa. Transformar em uma coisa só. E por isso que talvez. Talvez. Não tem informação para vocês aí. Precisa. Que a Rápido Ribeirão esteja sendo escanteada. Mas. São apenas boatos. Momento que vai saindo. O Danube. O azul. Chegando na cidade. Marcado. Itinerário São Paulo. Muito bem. Lira igual a Bolt Bus. É igualzinho. A pintura copiada. Dizem que nessa vida nada se cria. Tudo se copia. Muito bem. O momento que vai sair. Não é que coisa legal. Nesse final de ano. A Gontijo coloca tudo que tem à disposição. Você vê que. São poucos ônibus. A serviço da Gontijo. É muito difícil a gente poder observar. E ela coloca o que tem na frota. Olha. Está lá paradinho e tal. Faz uma revisão legal aí e tal. Vê como é que está o óleo. Vê como é que está freio, suspensão. Faz aquela geral do final de ano. E põe para rodar. Frota. 2003, se eu não me engano. Da Gontijo. Que pertencia a São Geraldo. Iguatu. Segundo o meu comentário aqui no ponto eletrônico. É o compromisso dele. Muito bem. Esse que é o Scania K124. Cadê os novos buscar? Ah, com certeza viajaram todos ou a maioria deles para Belo Horizonte. Com certeza que deve ter chego de ônibus da Gontijo. Novo assim, né? Dessa frota nova de buscar em BH. Hoje, ah, não deve estar no gibi, hein? Muito bem. Agora, vamos observar aqui. Como funcionam os ônibus a serviços? Tem empresas que colocam empresas do mesmo grupo. Já outros, como é o Catura, então. Na verdade é o seguinte. Aí nesse caso, vamos pensar assim. Vai de acordo com a quantidade de frota de empresas do grupo. Quanto mais ônibus eles têm à disposição, maior a chance de, às vezes, você pegar um ônibus e estar lá parado. E você colocar para rodar serviço uma da outra do mesmo grupo. No caso da Ocatura, assim como de tantas outras empresas, você não tem um grupo grande. Aí você é obrigado a alugar um ônibus numa empresa. Você vai fazer meio que um, acho que um, não sei se você faz um cadastro prévio, enfim. E aí você coloca aquela empresa a serviço da sua empresa. E no momento que vão saindo mais dois ônibus antigos, os mais antigos na frota atualmente é da Gontijo. O primeiro ainda com a pintura da São Geraldo. O segundo com a pintura da Gontijo. Jump Bus. Jump Bus, ônibus jumbo. Primeiro São Geraldo, sujo, hein? Aí chuvas de Minas Gerais estão deixando os ônibus da Gontijo sujos. Muitos sujos, muito sujos mesmo. E o segundo, Euclides da Cunha, São Paulo. Aliás, nem observei o primeiro. Ah, tá bom. Euclides da Cunha, na Bahia, se eu não me engano, né? Para São Paulo. Gontijo põe o que tem para rodar. Vamos embora, vamos rodar porque é dia de ganhar dinheiro. O toquinho da Entran. Dizem que esse ônibus faz arrastão. Da rodoviária de Guarulhos, passando em Osasco até o Tietê. Ou ao contrário, eu sempre esqueço como é a sequência, a ordem, enfim. E aí deixa o pessoal aqui, o pessoal daqui pega um outro ônibus maior e vai seguir viagem com destino as linhas da Bahia que a empresa opera. Muito bem. Mas de vez em quando também colocam, mas se queira poder fazer linha, viu? Colocam sim. Bora. Falta só Caio Giro aparecer aqui. Hum, Caio Giro, difícil, hein? Muito difícil mesmo. Mas tinha Caio Giro da Gontijo, não, da Nacional encostar lá na garagem, ainda iam reformar, acho que não reformaram esses carros, enfim. Então Caio Giro seria, nossa senhora, seria excelente, seria maravilhoso, mas... Aqui no Tietê, muito difícil. Você viu o Caio Giro da Nacional com frente do Marco Polo G6? Sim, 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 sim. Os Transformers. Não tem mais peça da Caio, vai mesmo do Marco Polo G6 ali, faz uma pequena gambiarra, ou, como queiram chamar, né? Aquela adaptação técnica, enfim. E põe pra rodar, muito bem. Grava aí no canal também, Diogo. Tudo bom? Não, se o cara quer aparecer, peraí, olha isso aqui, ó. Grava aí no canal também, tá aqui, ó lá. Agora você tá aqui, ao vivo, pra 230 pessoas. E 30 pessoas? Manda um salve aí, manda um oi. Fala oi. Beleza, tô no Clube do Ônibus. Estamos aqui no Clube do Ônibus. Que beleza, hein? Melhor canal do ônibus. Opa, é isso aí, é isso aí. Vamos continuar porque o ônibus não para, os ônibus não param de sair. Olha lá, que beleza, olha lá. Criação Cometa, com destino a Campinas. Um Feliz Natal pro Geraldo Celestino. TTL ainda faz linha Montevideo? Sim, faz sim. Montevideo, Uruguai. Montijo, 11 horas da manhã. De São Paulo para Porto Seguro, na Bahia. Esse é o G7 Scania K400. Seguido pelo Lira, na linha de Campinas, via Valinhos, via Vinhedo, via Rupi Hari, via tudo. Seguido pelo Marlin Azul, na linha de Vitória para São Paulo, esse que é um ônibus de turismo alugado, cadastrado no NPT, a serviço da aviação Águia Branca. Olha lá, tá parecido, olha lá. Vitória, São Paulo, foi o compromisso do ônibus aí da Marlin Azul. Paixão por viajar. O Marco Paulo New G7, com a sua elegância, saída de Vitória às 20 horas. Esse aqui é um Volvo, hein? Esse é um Volvo, B450R, na sequência, via São Catedral, no seu Marco Paulo G8. Mercedes-Benz. De serviço leito. Seguido pelo Transluz, a serviço da Santa Cruz, mais uma vez. O que é isso, hein? Meu Deus do céu, isso não é uma buzina, isso é um trem-bala. Muito bem, muito bem. A sequência. Via São Peracicabana, com a sua frota Buscar 2022. Com destino a Peracicaba, via Americana, via Santa Bárbara do Oeste. Muito bem. Vamos lá. A galera que tá aqui, hein? Cadê a H Branca? Então, de manhã aqui, mais cedo, saíram vários carros aqui da H Branca. Mas hoje, como é véspera de Natal, o movimento aqui, assim, de empresas, ele foi bem cedo, né? Agora ninguém vai viajar, sendo que vai comer panetone daqui a 5, 6 horas, enfim. Vai comer na casa da sogra, vai comer na casa da mãe. Então, agora o movimento tende a dar uma caída, a dar uma diminuída, né? Inclusive, 1h20 de live. Vou ficar aqui mais uns 10 minutinhos, pra gente poder acompanhar o que vai passar. Mas, também não vou ficar aqui esticando o chiclete aqui pra gente, né? Enfim, esticar o chiclete não é hora nem que enche o saco. Aí, beleza. Quando vem pra Floripa, rapaz, olha... Sendo bem sincero pra vocês, eu tenho vontade de gravar em Floripa já há alguns meses. Eu que já estive em Floripa fazendo fotos, durante vários anos fui em Floripa, fiz muita foto na rodoviária. Mas vídeo ainda não fiz, não tive o prazer de fazer vídeos em Floripa, né? Se der tudo certo, quero fazer vídeos, quero estar em Floripa na época do carnaval. Vamos ver. Se a condição financeira, se tudo vai convergir pra que a gente possa estar em Florianópolis, na Ilha da Magia. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Na época do carnaval, hein? Por que as rodas da Gontijo são pretas? Eu acho que é superstição. Sei lá, eu. Sabe aquelas pessoas que gostam de gato preto? Olha, eu gosto do gato preto, eu tenho uma coleção aqui de gato preto em casa e tal, acho que a Gontijo é a mesma coisa. Olha, eu gosto da roda preta. Isso aqui não é possível. É superstição, sei lá, eu. Não sei se é pra não ficar parecendo sujeira. Não sei. Mas o que é curioso é, né? Economia, é verdade mesmo. É. As letras do logo da princesa, da Pérez Cabana, enfim, do grupo Comporte, né? De fato. Às vezes, assim, se você olha, parece pequeno mesmo. Poderia melhorar, mas... Enfim. Aqui em cima nós temos a saída dos ônibus da rodoviária. E aí, aqui embaixo, vai passando um ônibus de turismo, Marco Paulo G6, LD, olha lá. Olha. Passou gritando um pouquinho, né? Mas... Passou bonito, hein? Momento que vai saindo mais um lira. Abraços. De sampa. Antes era do Japão. Tudo bem? Desde 2002 que a Gontijo deixou de operar com rodas de alumínio. Pois é. Aí, eu acho que gostaram, enfim. Vambora. Pinta de preto, entendeu? E segue o jogo. Pássaro Verde faz parte do grupo Comporte? Não. Não faz parte. Não faz parte. Tem mais. Águia Branca roda com buscar? Roda, inclusive, até aqui mais cedo passou um DD buscar da Águia Branca. Gravei aqui esse carro em breve. Nessa semana aqui. A gente vai poder observar um vídeo gravado aqui no Tietê mais cedo com um movimento muito legal, hein? Nós vamos poder ver o Double Decker de carroceria buscar da Águia Branca que passou aqui no Tietê. Vem gravar na cidade de Terezina, rapaz. Já me fizeram esse convite tantas vezes que eu tô quase pegando aqui o próximo avião. Ih, chegando até Terezina, hein? Eu já fui na rodovera de Terezina. Aliás, ô cidadezinha quente. Até comentei isso ontem na live lá em Santos. Cuiabá, eu também já estive. Terezina. Ô lugarzinho quente, hein? Meu querido. Opa! Aquele abraço, hein? Feliz Natal, tudo de bom. Valeu, valeu. Vê se você não come muito não, hein? É, senão já viu, né? Aí vai ter uma indigestão e aí não vai dar muito certo não. Saindo o pássaro marrom com destino a Caraguatatuba, litoral norte aqui de São Paulo. Vai pra praia, muito bem. Já teve em São Vicente, gravou. Olha, pra gravar em São Vicente, eu gravo em Santos. É o mesmo movimento. As empresas que passam em São Vicente passam em Santos. Eu moro em Santos. Então, na verdade, até por uma questão de conveniência, nesse caso, pra mim é muito mais fácil das vezes que eu gravo um litoral, que são poucas vezes, gravar em Santos do que gravar em São Vicente. Muito bem. Feliz Natal. A Transbrasil tá a serviço de quem? Transbrasil, olha, nessa live aqui não passou nenhum, hein? Muito bem. Próximo, 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 próximo. Informações da Gardênia. Pois é. Informação que comprou. Um lote de ônibus. De qual empresa, Jesus? Comprou um lote aí de ônibus, enfim, ônibus usados. Foi da... Ah, é verdade. Comprou um lote de ônibus da Cometa. Ônibus Mercedes da Cometa. Parece que vão dar um tapa, vão dar uma pintura, uma reformada. E colocar pra rodar. Ônibus G7, ex-Cometa. Em breve aí, rodando pela Gardênia. Muito bem. Quem mais? Quem mais? Qual empresa comprou a Salutares? Águia Branca? É a resposta. Momento que vai saindo a viação Cometa com destino a Lorena. Via Aparecida. Vai pegar a rodovia Presidente Dutra. E vai dar o baile até Lorena, aqui no interior do estado. Chegando o pássaro marrom. Com a pintura da finada, da extinta litorânea. Por que a Transul faliu? A Transul não faliu. A Transul foi comprada pela Santa Cruz. Então, a verdade é a seguinte. O dono da Transul vendeu a sua empresa para a Santa Cruz. Na verdade, não faliu. Então, vambora. Expresso do Sul. Ônibus do grupo JCA a serviço da aviação Cometa. Na linha com destino a Belo Horizonte. Saída 11h15 da manhã. Empresas de grupo rodando a serviço uma das outras. Danube, o azul. Descalvado. Feliz Natal. É o compromisso dele? Você acha que com a volta inesperada da Itapemirim, a concorrência fica no chinelo? Eu acho que tem mercado para todo mundo. O momento que vai saindo é esse aqui, ó. De Brasília para São Paulo. Aquele abraço. Muito bem. Eu acho que seja para Itapemirim, enfim, tem mercado para todo mundo. Agora, passageiro, né? Vamos aqui falar de forma real aqui, de forma sincera. O passageiro não é bobo. Ele tem que voltar a sentir uma confiança. Olha só como é que são as coisas, né? Ele tem que voltar a sentir uma confiança na empresa. Então, no primeiro momento, talvez, talvez, não sei se vai ser isso mesmo. Talvez as pessoas fiquem com medo e tal e prefiram viajar com outra empresa. Mas, olha como é que são as coisas, né? Nesse caso, como é uma época de temporada e as pessoas precisam viajar, se eles chegarem com preço mais barato, se eles tiverem um horário disponível que já não tem na outra, é bem capaz essas pessoas falarem assim, é que assim, vai de uma coisa? Eu vou lá mesmo porque pelo menos tem horário, pelo menos é mais barato, enfim, eu vou conseguir viajar. Então, eles até podem ser que deem sorte porque eles vão pegar essa época de fim de ano, né? De temporada, enfim. E se conseguirem colocar os ônibus pra rodar, vão pegar essa fatia que precisa ser atendida e vão embora, e aí os caras vão conseguir rodar, beleza, legal. Agora, se fosse numa época de abril, maio, junho, né? Enfim, aí o passageiro que já tá acostumado com uma outra empresa de voltar a usar o serviço da amarelinha e tal, de forma espontânea. Nossa, meu sonho de novo era viajar com a Itapemirim. É bem assim que funciona. Vamos lá, empresa de turismo. Laras. Empresa do Pedro de Laras. Muito bem, a serviço da Intran. Olha, que legal. O G7 Mercedes-Benz, muito provavelmente que pertencia à Guanabara e agora pertence a Lara, a serviço da Intran. Ó, ó que informação muito boa, hein? David, David. David, David. Estava comentando sobre a carroceria. Trabalho há 48 anos como fiscal. Olha que coisa legal, hein? Há 48 anos como fiscal vistoriador do DR Minas. Posso lhe garantir, hoje, a Comil supera a Marco Polo e a buscar em segundo lugar. Ó, que informação legal aí do David. David, David. Obrigado aí. Obrigado, viu? Na minha opinião, o produto Comil, ele é um produto extremamente bem acabado. Isso é uma opinião que eu tenho, que a gente observa, a gente viaja de onde, a gente sabe como é que o negócio é. Mas, foi o que eu falei. O pessoal tem elogiado muito os novos Marco Polo G8. Mas, na minha opinião, ainda, a Comil supera em termos de qualidade no seu produto aí. O ônibus. Agora, que beleza. Geraldo Celestino. Cincão aí, super chat, pra gente poder comprar a coxinha mais tarde. Que beleza. Muito obrigado pelo super chat, pela espontaneidade. Aliás, aproveitando aqui a audiência, 241 pessoas. Você já conhece a loja do clube do ônibus? Eu sempre quis comprar uma camiseta de ônibus. Na minha empresa, desde quando eu tinha 13, 14, 15, 20, 25 anos, uns 30 anos, já passei dos 30, eu tô com 35 anos, enfim. Sempre, sempre quis comprar uma camiseta de ônibus. Camiseta, caneca, enfim, nunca achei. No Mercado Livre, em nenhum lugar a gente tem, ou tinha, uma loja disponível com produtos. Olha isso aqui, ó. Você gosta de um ônibus antigo? Tipo esse daqui, é da São Geraldo? Quer ver ele em uma camiseta, pra você poder usar no dia a dia? Ônibus antigo, Marco Polo 3, da São Geraldo, loja do clube do ônibus. Isso aqui é até uma camiseta do Marco Polo G8, do CMA Flecha Azul, da Gontijo, da Comil, da Buscar, da Caio. Loja do clube do ônibus. clubedoonibus.com.br Agora, agora sim, a gente tem opção. São mais de 250 opções entre camisetas, canecas e bonés. Inclusive, tem Gontijo, e tem Itapemirim, tem uma pancada de opção de camiseta, de caneca, de boné, da Itapemirim, loja do clube do ônibus, clubedoonibus.com.br. Eu te espero lá, eu te espero lá, eu te espero lá, hein? Eu sempre quis comprar camiseta de ônibus, sempre quis ter camiseta de ônibus, nunca consegui achar alguma coisa que eu gostasse, mas nunca, nunca mesmo. E aí, depois de tantos pedidos aqui no canal, ô Diogo, bem que você poderia vender umas camisetinhas e tal, isso aqui, né, do clube do ônibus e tal. Eu falei, não, não, isso aí não é pra mim não e tal. Até o dia que eu lancei a loja, lancei a loja do clube do ônibus e tem ela muito certo. Já vendi pra Tocantins, já vendi pra Rio Grande do Sul, pro Paraná, pra São Paulo, pro Rio, pro Espírito Santo. Tem gente que compra um lote aí de seis camisetas de uma vez só, oito camisetas, vai comprando do que gosta, porque tem muita opção. e a meta é acabar o próximo ano com mais de mil opções de estampas de camisetas. Você tem ideia do que é isso? Você tem uma loja de ônibus com mais de mil opções, ônibus novos e antigos? Ah, o clube do ônibus chegou em formato de loja. Muito bem. Obrigado aí pra todo mundo que já comprou, pra quem prestigia o trabalho, enfim, inclusive deixa eu até de novo pra quem talvez não tenha visto. Tem um menino aqui que ele veio observar aqui os ônibus no Tietê. Eu tenho que fazer a questão que ele já é cliente da loja e ele comprou, olha aqui, beleza? Ele comprou a camiseta do Flecha Azul, a camiseta preta do Flecha Azul desenhada aqui nos riscos brancos, só camiseta diferente, camiseta legal. Legal. Na loja do clube do ônibus tem. Então eu falo pra vocês, quem nunca, pra quem gosta, pra quem trabalhou com ônibus, enfim, pra quem viveu épocas mais antigas, sempre talvez aí procurou pra poder comprar, dar de presente, enfim, nunca tinha opção, agora tem. Loja do clube do ônibus. Muito bem. Muito legal, muito legal mesmo. Agora, a gente poder... Opa! Isso é um trem-bala, isso não é um ônibus. Pra gente poder se despedir dessa live, vamos nos despedindo. Pra vocês aí, pra quem me assiste o ano inteiro, um Feliz Natal, muito amor nos lares de vocês e, já sabem, né? A gente sempre vai se ver por aí, eu sempre, sempre vou ter um montão, mas um montão de ônibus pra mostrar pra vocês sempre. Obrigado pela confiança no meu trabalho, obrigado por prestigiar e me assistirem, enfim, serem grandes parceiros como vocês são aqui pra esse canal. Mas muito obrigado mesmo, hein? Antes de acabar, o Lira com destino a... Indaiatuba? E um ônibus de turismo Só Sol. Olha que nome legal. Solamente Sol. Só Sol. Turismo. De Vitória para São Paulo a serviço da aviação Águia Branca. Esse aqui é um Scania. Tá perguntando ali e tal. Deixa eu vir aqui. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu coisar aqui. Pera aí, vem cá, não. Pera aí, vem cá, não. Dá licença aqui, ó. Vem cá, vem cá. Não, não, não. Ninguém mandou. Ah, o que que é? Pera aí, dá licença aqui, ó. Você tá aparecendo aqui ao vivo no YouTube na live do Clube do Ônibus. Olha o chofé lá. Manda ela, olha lá. Eita! No YouTube do Clube do Ônibus, hein? Depois vai lá. Show. Beleza? Show. Um abraço pra vocês. Feliz Natal pra todo mundo aí. Feliz Natal aí pra galera. Não te se inscreva. E é nada. Olha a galera aí, ó. Bom descanso, hein? Valeu. Aquele abraço. Aquele abraço. Valeu, 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 valeu. Opa! Olha lá. Ah, o motorista parou, entendeu? A gente tem que fazer a propaganda do Clube do Ônibus. Perguntou qual que era o canal, qual que era o Instagram? Tá aqui, ó. Tem que fazer o cara aparecer mesmo. Tem que dar moral pro cara. Vai pensando que o negócio é assim. Ah, meu querido. Olha aí, ó. Eu que ia já encerrar a live, aí eu sou obrigado a continuar mais um pouquinho aqui pra poder mostrar o que tá saindo. Tudo bem que só tá saindo e passaram marrom, né? Mas... Beleza. Meus amores, meus amigos. Aquele abraço pra vocês. Obrigado pra todos os que já compraram na loja do Clube do Ônibus. Tem gente aí que eu tô sabendo que tá namorando, produto, bom produto, que quer comprar tudo. Que fala assim, meu Deus do céu, Diogo, eu fiquei louco. Eu vi tanta coisa que eu gosto lá na loja e tal, que eu fiquei louco. Eu queria comprar todos, mas... A gente sabe que... Haja dinheiro, né? Pessoal, obrigado mais uma vez. Feliz Natal. Semana que vem a gente se vê em mais uma live com acompanhamento de movimento de ônibus na saída do ano novo, hein? Muito legal. Só vou finalizar com aquele ônibus ali, o Double Decker da empresa Três Irmãos. Saindo o Atibaia. 11h30 da manhã, com o destino Atibaia. E a gente vai poder acompanhar na sequência um Double Decker de carroceria Comil da empresa Três Irmãos. Vamos ver como é que tá a situação, a serviço de quem, pra quem, com quem, enfim. E é isso aí. Comboios da Marrom. Muito bem. É. Ah, já passa o marrom, né? O pássaro marrom que não é marrom, que é vermelho, que é azul. Enfim. Muito bem. Paróquia Santa Barba. Muito obrigado. Compre. Compre canecas. Inclusive, se você não achar. Isso é uma coisa muito importante, hein? Caso vocês entrem na loja, no clubedoônibus.com.br, caso vocês não achem o modelo de sua preferência, a gente pode fazer por encomenda. Então, eu tenho um ilustrador, um desenhista, ele consegue fazer a maioria dos modelos rodoviários à disposição. Então, a gente consegue aí fazer de forma customizada o modelo do seu sonho. Então, clube do ônibus, hein? A serviço da Express União de Governador Valadares para São Paulo, a serviço do Grupo Constantino Transirmãos. Muito bem. Olha que ônibus bonito, hein? na sequência, na sequência, Pássaro Marrom, na sequência, Penha, de Carroceria Buscar, com dois serviços, o semileito e o leito, de São Paulo para Curitiba. para finalizar, RodRotas.com, esse também está meio tortinho, está meio tombadinho, parece patrimônio público. Está tombado, hein? Parece que a bolsa de ar foi embora, hein? Olha. Esse no ônibus torto, está muito torto, olha. Tortíssimo. Chegando em Santos, é o que importa, não é verdade? E um Feliz Natal. Sinalizando, agora sim, de verdade para valer, o ônibus da Entran, com destino a Irecê, na Bahia, esse que só vai chegar em Irecê depois do Natal, depois da ceia de Natal, hein? Quem for viajar, vai ter que comer o peru de Natal dentro do ônibus. É, tem gente que gosta de viajar, não tem família, enfim, não tem compromissos familiares, e aí, pega o busão e vai viajar com a Entran para a Bahia, com destino a Irecê. Mais uma vez, Feliz Natal para vocês, forte abraço, muito amor em cada um dos lares, e até os próximos.